Atriz Teca Ferreira, Teca, muito obrigada por ser recorrente mais uma vez do Divã Cultural. Nos encontramos a primeira vez na peça Ordinária 2 e hoje você está aqui, meu amigo Charlie Brown, fazendo a personagem Celi, que é o ícone da minha consciente coletiva de todas as famílias. Qual a emoção para você de representar esse personagem? Nossa, é uma delícia. Na verdade, eu sou círculo das duas atrizes, né? Então eu faço tanto a Celi quanto a Lúcia. E na verdade, na turnê que eu fiz, em todas as cidades, eu fiz a personagem da Lúcia. Então fazer a Celi pra mim é muito diferente. E é muito interessante, assim, essa coisa de subir, que cada vez que você sobe no palco, você tem que ter um certo sangue frio pra poder conseguir fazer tudo certinho, digamos assim. Sim, sim. E ao mesmo tempo você incluir o que é seu dentro daquilo. E a Celi é divertidíssima, né? Eu acho que ela é o mais próximo, assim, do meu tipo de pensamento, digamos. É uma delícia, é puro divertimento. É, não, o trabalho vocal de vocês, né? O elenco todo conseguiu captar a essência da infância mesmo, né? Tem horas que a gente olha ali e está vendo os personagens. Vocês crianças, lá do criança e vocês, né? Exatamente. Esse processo de preparação, você já tinha participado de uma peça desse tipo, que você pudesse representar também a alma infantil, ou é a primeira vez? Não, é a primeira vez. A gente teve um processo muito interessante no começo do ano, com o diretor Alves Barros, com a direção vocal do Rafael Vilar, lá em São Paulo, e foi muito atenciosa para essas nuances mais infantis, para não ficar caricato. Porque o caricato a gente já tem, digamos assim. O mais interessante é encontrar a verdade atrás dessa caricatura infantil. Então eu acho que o trabalho foi mais esse mesmo. Ao mesmo tempo que você encontrava essa voz, que pode ser chamada de caricata, junto com essa verdade interna. E vocês estão rodando o Brasil com o espetáculo, né? Já passaram por o Brasil, jogaram os caras. O Rio, vocês vão continuar? O Rio está sendo... Não, o Rio vai ser para finalizar. Fechando aqui, a gente dando a honra de fechar para o Teatro Bradesco. Teco, muito obrigado pelo teu depoimento aqui do Banco Cultural. E cada vez mais sucesso na sua carreira ativa. Obrigada, muito obrigada. Pode convidar todo mundo para vir no Teatro Bradesco, no Vila de Mouro, todos os sábados e domingos, sábados às 3 horas, e domingos às 11 da manhã e 3 da tarde, aqui no Teatro Bradesco, no Vila de Mouro. Até 4 de dezembro. Até 4 de dezembro. Obrigada. Obrigada.